Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra dizer pra vocês, pra mostrar Vocês são as pessoinhas mais curiosas que eu já vi Pra mostrar que produtos que eu estou usando no meu cabelo Vocês gostam muito de perguntar, gostam muito de dicas Então eu trouxe aqui tudo que eu estou usando Não estou usando muita coisa Porque eu sou assim, tipo, eu sou daquelas que Quando eu curto num produto, eu só quero usar ele Eu sou de jeitinho Então é isso aí, se você quiser saber O que eu estou usando na juba É só continuar assistindo De pré-shampoo, eu não usava pré-shampoo Muito bom, muito bom mesmo Eu estou desmarassando meu cabelo antes do shampoo Então isso é maravilhoso Esse pré-shampoo da Salon Line É maravilhoso mesmo Por quê? Posso desembaraçar o cabelo antes do shampoo E ele dá uma hidratação Ele protege super, assim Pra não danificar tanto o shampoo Porque o cabelo já vai estar preparado pra ele Ok? Gente, maravilhoso, maravilhoso mesmo E uma coisa legal Ele é um pré-shampoo e um colache Ele pode ser usado das duas formas Então eu fiquei super encantada mesmo Com esse produto da Salon Line É dois em um E ele é óbvio Que se ele é colache ele é liberado Pra não pulo, né? Ele é rico em vitamina A e E Depantenol e óleo de coco Coisas que o meu cabelo ama Meu cabelo ama Esses componentes que eu citei aqui Principalmente o óleo de coco Meu cabelo ama muito mesmo Então é um produtinho assim Que eu não lavo mais não Usei, testei Desde então eu só uso ele Quando eu vou lavar meu cabelo Eu sempre levo esse produto Porque ele protege E tipo, quando eu passo shampoo Meu cabelo Eu já tenho desembaraçado também E ele já tá hidratado Então, gente Evita demais que o teu cabelo ressegue Então é isso Vai parecer Meu Deus Uma publicidade da Salon Line Mas não é, gente Porque realmente eu recebi muitos produtos deles E eu testei Como vocês sabem Eu sou parceira da marca Mas eu testei E o que eu digo Os que eu trago aqui pra vocês É os que eu amei de paixão Mesmo E eu não poderia deixar de trazer, gente Não poderia mesmo Porque é a marca do meu coração E meu cabelo se dá muito bem Você não tem noção Então, gente Primeiramente de shampoo O que eu tô usando? Tô usando um querido Esse querido aqui Eu acho que já tem mais de um mês Que eu uso ele E, gente É encantada Apaixonada É o shampoo bomba Da Salon Line Como vocês podem ver Esse aqui Que eu tô mostrando pra vocês É o grandão Que ele foi lançado agora Que é o que Ele vem mais, né No caso Maravilhoso mesmo Eu tô usando ele Como é que eu tô usando ele? Eu uso ele sempre Sempre Toda vez que eu vou Lavar meu cabelo Geralmente Eu pego ele Tipo Eu pego ele Lavo ele E uso outro shampoo Da minha preferência Mas sempre 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 A primeira coisa que eu faço É usar ele no meu cabelo Fazer aquela massagem Pra estimular o cabelo a crescer E Lavo com outro shampoo E lavo com outro shampoo Normalmente E continuo o processo Mas A primeira coisa Que eu uso O primeiro shampoo que eu uso É esse daqui O shampoo bomba da Salon Line Ele é com whey protein Vitaminal Óleo de ricin Depanthenol Gente Eu tô amando esse produto Ele tá realmente fazendo Meu cabelo crescer Meu cabelo é bom de crescer Mas assim Óbvio Que ele tá ajudando De uma maneira muito boa Eu tô vendo realmente resultado E tô amando Amando usar Amando mesmo Então É isso pra você Que não testou E quer que seu cabelo cresça Gente Esse produto aqui Ele é muito eficaz Sério mesmo Não é Não é balação Ele é muito eficaz Gente Achei incrível Não botava muita fé não Então De shampoo Eu tô usando Uma duplinha Pra Noilopo Que é esses dois aqui Que é o shampoo Pra arrasar Shampoo e condicionador Pra arrasar La Salon Line É o shampoo E o condicionador Que eu mais amei na vida Sério Principalmente O shampoo É uma coisa incrível O cheiro desse produto É incrível Meu Deus A linha inteira Eu tô de cacho Eu sou louca Louca mesmo Pelo cheiro Ó Ele é rico em óleo de coco Extra virgem Manteiga de oliva E depantenol Precisa dizer mais alguma coisa? Não precisa gente Cabelo cacheado Ama óleo Ama óleo mesmo Então Assim Como vocês sabem É pra Noilopo Tipo Geralmente Os produtos Que eu estou usando agora Eles são liberados Pra Lopo Mas nem todos Tem um creme de pentear aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que ele não é liberado E algumas máscaras também Que eu uso Que não são liberadas Então Como eu uso esses dois aqui E às vezes Eu uso shampoo Eu uso produtos Que não são liberados Pra Noilopo Noilopo Eu uso Primeiramente Como eu falei pra vocês Eu uso O shampoo bomba Então Além dele tratar o cabelo E de eu poder fazer Minha massagem Todas as vezes Que eu for lavar Meu cabelo Sem precisar Vai ter que usar só ele Então Eu já aproveito Pra ele tirar Os componentes Que o Lopo E o Noilopo Não vai tirar Entenderam? Então é isso E às vezes também Eu uso só Eu tipo assim Eu tiro uma semana Pra fazer Noilopo Pra usar só produtos Que tenham Noilopo Tipo Eu não gosto Assim Eu não gosto Da ideia De aderem a técnica Porque eu não gosto De estar limitada Eu gosto De ver um produto E me interessar E poder testar Mas é bom também Essa dica pra vocês Se vocês gostam Da técnica Só que não querem Ficar limitadas Tira uma semana Duas Pra fazer a técnica Aí na outra semana Você usa produtos normais Que você gosta Entendeu? É uma super dica E o teu cabelo Não vai sentir Tanto baque Sabe? Do sulfato E do óleo mineral Da parafina E etc Então é isso A duplinha Maravilhosa Maravilhosa mesmo Amo 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 Gente Amo mesmo E Não fico Sem É o shampoo E condensador O mais O que eu mais gosto Que eu já usei Que eu mais fiquei encantada Na vida Na vida mesmo Então o próximo shampoo Que também eu estou usando Bastante É esse aqui Ele é da Ienza Da linha Só mais cachos Ele é O louco Maravilhoso Ele é bem pequenininho Ele é de 240 ml Eu amo essa linha Amo mesmo Vou mostrar pra vocês Também a máscara Ele é rico Em óleo de algodão Mas Lipoprotein Eu amo esse shampoo Amo mesmo Ele é um shampoo Assim que É tipo Além de não ressecar o cabelo Eu sinto que ele até hidrata É uma coisa louca Porque shampoo Não foi feito pra hidratar Mas Esse shampoo Que são Low Pool Esses dois aqui Low Pool São os dois Low Pool Que eu estou usando Adoro Adoro mesmo Tipo Eles não ressecam E ainda hidratam Gente É incrível Incrível mesmo Eu estou amando usar Agora de máscara Eu estou usando Primeiramente Eu vou mostrar Um produtinho Da Trust Que é Esse bichinho aqui Como é que chama? Esmeraldas Micro Não sei o que Esmeraldas Gente Eu estou amando Esse produto Eu já até falei dele Pra vocês Num vídeo de máscaras Tipo Se usa ele Com a máscara Mas geralmente Eu estou usando ele Com a máscara De minha preferência Tipo As máscaras Que eu amo Eu pego Dois chiringadinhas Nas máscaras E uso Gente Esse produto aqui Ele é incrível O brilho que ele deixa No cabelo É uma coisa assim De outro mundo Não sei entender Isso aqui Parece esmeralda Porque o negócio É diferente Entendeu? É diferente Não sei dizer Estou amando Esse produto Amando Amando Tipo Ele só é Com um pouco carinho Isso aqui vale a pena É bizarro O brilho E a maciez Que ele deixa Fica incrível Incrível mesmo Sabe? Claro que eu não estou usando Só esses produtos Mas tipo Eu separo aí Os que eu mais estou usando Os que eu mais indico Porque se eu fosse mostrar Os que eu estou usando Tipo assim Que tem Uma vez na vida Eu pego Ah vamos testar esse produto Tal Pra mim ver Mas os que eu uso Assim sempre Sempre São esses Entendeu? Então de máscara Estou usando Essa minha querida Aqui Que eu sempre falo Dela pra vocês Que é a da Ienza Da linha do shampoo Que eu mostrei A linha Pra low E no pool Que aliançou Mais cachos Gente Essa máscara aqui É muito amor O cheiro É muito gostoso Minha mãe ama Quando eu uso Esses produtos Da Ienza Dessa linha Ela disse que É a linha que O meu cabelo Fica mais perfeito Então Ela é uma Ela é uma Máscara Metante Realmente É muito Metante Muito mesmo Ela é a máscara Que eu mais amo Mais amo Já estou até com medo Porque ela já está Quase que acabando Então Ienza Me acuda Pra todos os tipos De cachos Ela é maravilhosa Ela deixa Uma hidratação Ótima E tipo Ela é a máscara Assim Mais eficaz Nesses casos De você Tipo Ah Vou lavar o cabelo Vou fazer uma hidratação De 3, 5 minutos De cara mesmo Eu escolho ela Essa máscara Eu gosto dela por isso Porque ela é prática E o resultado dela É maravilhoso Mesmo sendo prática Então A próxima E última máscara Que eu estou usando muito É essa aqui A máscara bomba Da Salon Line Né Menos do shampoo Maravilhosa Super hidratante Maravilhosa Mesmo Gente Eu só não gosto Muito assim Do cheirinho Porque é Não sei É um cheiro suave Assim De flor Não sei Não sei Não é um cheiro Assim Que eu gosto tanto Mas é legal Ela é rica Em whey protein Vitaminal Digicino E depantenol Tudo que o teu cabelo Ama E o que o teu cabelo Vai crescer muito Tudê Ela é muito hidratante Muito O efeito dela É super parecido Com a da Ienza Claro que é por isso Que eu gosto Tanto das duas Porque elas tem Um efeito parecido Deixa o cacho Assim bem desmaiadinho Sabe Bem desmaiadinho mesmo Bem nutrido Tira todo ressecado Trata bem E ela é uma máscara Também prática Que eu uso Em 5 minutos De tiro E o cabelo E o cabelo Tá maravilhoso E sem contar Que também Ela estimula o crescimento Eu gosto de usar Ela com tônico Então maravilhosa Não abrumando Essa massa Vamos lá gente Primeiro eu vou começar Mostrando Esse creme de pentear Que é o Definição Intensa Da Salon Line Maravilhoso Eu já trouxe ele Bastante vídeo Aqui Mostrando ele Pra vocês E tipo Eu ia trazer o potão Porque é o creme Assim Que Que é o Que foi lançado Primeiro e tal Que as pessoas Mais conhecem Essa versãozinha Aqui é um lançamento Mas É E ele é maravilhoso Gente Tem um cheirinho Assim bem diferente Sabe Que ele realmente Define muito o cabelo Eu vou deixar O vídeo aqui em cima Falando sobre ele E tal Como é que eu defino Meu cabelo bem Dando todas as dicas E falando um pouco Desse produto Que eu tô encantada Que é um dos cremes Que eu já usei Que mais define O meu cacho Entendeu Ele define bastante Gente E uma coisa legal Ele não Não só O volume não Se perde Sabe Fica definido Só que é com aquele volume Com aquela encorpada Legal no cacho Então Ele é rico em Óleo de amêndoa doce Óleo de cártamo E cera de abelha Maravilhoso Gente Se você Tem problema com definição Esse Creme de pentear É maravilhoso Você precisa testar ele Ok O próximo É o meu querido Monange Que eu já falei Muito dele Aqui pra vocês Né Que é o Monange Proteção 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 térmica Maravilhoso Gente Mas eu nunca pensei Que ele fosse se dar Tão bem Com meu cabelo Tipo assim Até mais do que Creme de pentear Que são feitos Especialmente Para caixas Ele não é feito Especialmente Para caixas Ele é Proteção térmica Entendeu E ele é rico Em óleo de argã Então por isso Que eu achei Que fosse dar certo Também E por conta De umas resenhas Que eu já tinha visto A Amanda Chaves Ela falava muito bem Desse produto E eu quis testar Encontrei ele Graças a Deus E ele foi apenas Quatro reais Gente Quatro reais O creme certo O creme que não vai ter erro É ele Ele é maravilhoso Então eu amo ele Para me usar Finalizar o cabelo E usar difusor Porque ele é para proteger Né Proteção térmica Então dá muito certo O cabelo fica com um volumão Os cachos definidos Eu amo Incrível No dia que lava Ele é um dos únicos Que deixa o meu cabelo Volumoso no dia que lava Então de finalizadores Assim de gel Gelatina E tal É Eu estou usando Ó Esse produtinho aqui Que a gelatina Vai ter volume sim Ok Maravilhosa Maravilhosa mesmo É Ela é uma das gelatinas Que eu mais gosto Tem duas Que é a verde E essa Mas eu gosto mais dessa Ok Que ela vai ter volume sim Gel mix para misturinhas Ele pode ser usado Juntamente com o creme de pentear E sozinho Eu só já usei ele Com o creme de pentear Nunca usei só Por ela ser um produto Para dar volume Ela vai Deixar o produto Mais ralinho O creme que você combinar Com ela Vai ser mais ralinho Então usa com o creme Consistente Ok E vai dar super certo Ela deixa um volume Incrível no cabelo Vocês precisam Testar essa gelatina E Esse gel Relaxante natural Que eu também Estou amando Tipo Ele é um dos produtos Assim Que eu Que eu uso Juntamente com o creme Assim Que eu mais estou usando É o que eu mais uso E tipo Eu estou amando Porque define muito Diz aqui Que controla o volume Mas Óbvio Que depende Mas óbvio Que depende Da maneira Que você vai usar Ela né Depende do jeito Que você vai usar Então O jeito que eu uso Que eu coloco mais Nas pontas No comprimento E tal Tipo É maravilhoso Só define E não Tira o volume não Só define Muito Muito mesmo De óleo Eu estou usando Esses dois aqui Que são os dois Óleos vegetais Esse aqui É o óleo de coco Que eu já mostrei Para vocês Vai estar aqui No caso também A minha humectação Que eu uso Esse óleo Tipo Como prep shampoo E tal Como humectação E também uso ele Nas minhas hidratações Assim Nas que eu mais Nas hidratações Que eu quero que seja Bem potente Eu uso ele Porque ele é maravilhoso Ele previne a queda Ponta dupla Tipo Ele é tanto Metante Quanto reconstrutor Ele tem efeito Até de reconstrução Então é maravilhoso É um dos óleos Que o meu cabelo Mais se deu bem E o próximo É esse daqui Que é o óleo Uau Que é o óleo de rícino Que é da Salon Line Que eu achei incrível Gente Incrível mesmo Que ele é um óleo vegetal Então uma marca Criar um óleo vegetal 100% vegetal Eu fiquei assim Bem surpresa E é incrível Gente Eu amei esse óleo Eu usei ele Já usei como meditação Muitas vezes Porque eu estou amando Tipo Para fazer Tratamento capilar Do meu projeto Rapunzel Também uso ele Na minha rotina E ele é maravilhoso Maravilhoso Tanto só Quanto a uma máscara O resultado É incrível Também estou usando Os tônicos Como eu falei Para vocês O depantenol E o crescimento acelerado O crescimento acelerado Eu costumo usar ele No meu couro cabeludo Tipo Aplico assim Todo o couro cabeludo Com o cabelo seco e limpo Vou xilingando E depois Dou uma massagem Assim Todo o couro cabeludo De uns Cinco minutos e tal E o resultado Está aqui Vocês estão vendo E eu realmente Estou achando Que ele está crescendo bastante E esse daqui Eu costumo usar ele mais Na minha hidratação Na minha Juntamente com a minha Máscara bomba Eu coloco uma colherzinha dele E hidrato Meu cabelo Normalmente Então acho que De produto é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Muito mesmo Que vocês sempre Vocês têm essa curiosidade E tal E eu também amo Dar dica para vocês Dica de produto Fico empolgada Quando eu teste uma coisa E dar certo Para mim Trazer lá para vocês Mostrar Para vocês usarem também Eu amo Essa coisa de compartilhar E tal Isso é muito bom Então espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês testem Esses produtos Que eu mostrei Que você diga aqui embaixo Comenta aqui embaixo Qual produto Que eu deveria testar Que eu nunca testei Que você acha Que dá certo No meu cabelo Que eu vou amar Gente Eu vou amar Eu dou dica para vocês Vocês dão para mim E é isso gente A gente é uma família Que se ajuda Então Eu amo isso Então é isso Avalia o vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal E é isso aí Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau